Chegamos ao final do dia 1 do 6MAX Evolution Special aqui no Casino de Estoril. Mais de 120 jogadores ocorreram a este dia inicial, embora amanhã ainda seja possível a inscrição nos dois primeiros níveis. Portanto, por 130 euros dá a direita 25 mil fichas, planos de 45 minutos. Amanhã o nível começará no 200, 400, 150, portanto muita jogabilidade. Se ainda não tiverem com a ideia de voltar, de vir cá participar neste prize pool, venham e juntem-se ao Tiago Silva, que tem 115 mil fichas, que se não é o Chip Lido, é estará lá bem, bem, bem perto. Tiago, foi um dia em cheio. Nós apontamos uma mãozinha em que tu tens asas e recolhes várias taques. Conta-nos mais ou menos como é que vieste cá a parar e como é que foi essa mão mais especificamente. Boa noite, Luís. Como é que vim cá a parar? Eu costumo jogar de vez em quando, uma vez por mês, essencialmente, os torneios aqui no Casino de Estoril. E hoje acaba por ser um dos dias que vim jogar. Tornei-o relativamente bem. Spots complicados em que tenho second nut, consegui fazer pot de controle e perder o mínimo possível. Depois no spot em que sei que estou à frente, consigo recolher algumas fichas. E o spot da noite acontece quando eu acho que já estou o Chip Lido, tenho 70 mil fichas. Tenho asas no i-jack, abro para 700 e levo call no botão. A small blind, que tem damas, se queiza, faz 3-bet. Eu dou 4-bet para induzir, levo call no botão. E a small blind acaba por ir ao line e eu tento ir ao line também para isolar. E o jogador no botão acha que eu tenho as rei, as dama, por aí. E depois vem o flop também da call, porque é o blocking bet. E no flop 4-8-3, eu o Chip e ele acha que eu tenho as capas. E acaba por dar call de valetes. Foram mais de 30 mil. Subi das 70 para as 110. Terminei com 115 mil, pronto, mais um spot ou outro. As coisas correram relativamente bem. Como eu já havia dito, estamos com cerca de 100 jogadores para amanhã, mais os que se inscreverem. Portanto, tens uma stack muito confortável. Será mais ou menos ver em que mês é que vais calhar e rezar que no final dos dias, ou apostar que no final dos dias, continues com uma stack confortável. O objetivo será sempre lutar por o maior número de fichas possíveis, ou chegar a ITM já era um objetivo tranquilo, digamos assim? Não, não jogo para chegar ao dinheiro, não tenho essa pressão, jogo para ganhar. Por isso, vou avaliar os spots, obviamente tenho que ver a mesa, se conseguir dar pressão, obviamente é isso que vou fazer. E pronto, basicamente é isso. É jogar com cautela quando tem que ser, jogar com pressão quando tem que ser, mas jogar para ganhar, não para dinheiro. Justo. Pronto, vamos deixar o Tiago ir descansar e nós vamos também. Daqui vamos fechar, amanhã voltamos para o dia 2, que como diz aqui no calendário, começa amanhã às 4 da tarde. Não percam tudo no Live Report do Pograpt.com.